Estão vendo o que? Estão vendo o que? Vai estar fazendo burro Estão fazendo burro Aqui só vou eu Não bobeu Não bobeu Não bobeu Venha para cá garrafo Venha para cá garrafo Aqui não banho nada Não 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 Anda lá É gente Anda lá Você chegou aqui O povo já chegou O povo já chegou Se você não vai estender Você não vai estender Não Os de baixo tem Já tem uma ou a outra Não tem muito nada É muito bonito Olha olha Beba o meu copo Que eu ponho você Ninguém tinha Você lá não Posso falar lá para baixo Por que? Como é que foi? Foi eu? Eu não botei eu Onde? A quem é que é a costa? E a ti e a joão e aos joão Não te deram Ele não botou Como é que se multou? O que é que é chamada? Toma o pai é horrível Você e tal Não 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 Ah não não Oh, como é? Ah, é para cima, mas somos um deus, somos um deus? Não, 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 somos todos os deus? Não, 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 não. Aqui passou, botou-me a mim e o sr. João Queijo não disse não. Seguiu a botelha para simbora, acabou. Não, não, somos todos os deus? Não, 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 faz vir a costa. Faz vir a costa, por vir a destra paz, que é o marinho. Já disse que nos límites era, o governo. Vai, vai. Vou ver, vai. Está o melhor que nós, está o melhor que nós. O que há que nos estimar a Nosta Mãe? O que que eu faço, sei eu. Eu estou. ココココ ... Eu quero! Me amare os céus, por favor. Rodrigo Pé, desce que eu aço, não aguento. É porque eu vim fazer. O que você sou, rapaz? É. Nós estávamos juntos com um lábito, essa situação. O meu pai chegou aqui... Eu o vi. O que nós temos aqui? Eu o vim. E eu a Marinho? Eu já estava aqui. É porque ela não esteve aqui para escapar-se. É do tio. É do tio, é do tio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL